Falando em COP28, ontem a Assembleia Legislativa do Piauí aprovou a viagem do governador Rafael Fonteles para os Emirados Árabes. Desculpa, Emirados Árabes. Ele foi convidado, Rafael, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para acompanhá-lo durante a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que é promovida pelas Organizações das Nações Unidas e vai debater os impactos das mudanças climáticas em todo o mundo. O presidente Lula passará pela Arábia Saudita, pelo Catar, Emirados Árabes Unidos e também a Alemanha. E o governador destacou que o hidrogênio verde pode justamente mudar a matriz energética das indústrias e do setor de transportes que irão utilizar a molécula do hidrogênio para produzir, por exemplo, seus insumos dentro da cadeia produtiva, substituindo o uso de carvão, gás natural, petróleo e outros derivados.